Pronto, chegamos ao terceiro dia da nossa série de videoaulas. Então hoje a gente vai falar sobre captura de leads. Então vou mostrar pra vocês a importância da captura de leads, a importância de vender desse modelo, porque muitas vezes a pessoa pensa assim, ah, eu quero trabalhar com tráfego pago, mas eu já quero vender, 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 e não investe na captura de leads, quando capturar leads muitas vezes é uma mina de ouro e você ganha muito mais dinheiro dessa forma do que simplesmente mandando direto pra página de vendas. Então fica aí que a gente vai mais uma vez pra tela do meu computador e eu vou explicar pra vocês como criar uma campanha perfeita para capturar leads. Vai ser muita dica legal pra você aqui hoje nesse vídeo. Eu vou falar aí sobre página de captura, os elementos que tem que ter, várias coisas legais, mas primeiro, você já sabe, mete o dedo nesse like, tá? Se inscreve no canal, pelo amor de Deus, se inscreve aí, gente. Coloca o dedo nesse like, me ajuda, eu tô fazendo esse conteúdo aqui de graça. Então, me ajuda aí com esse likezinho, é só o que eu te peço. E também tem lá o nosso grupo do WhatsApp, que o link tá aí embaixo. Não deixa de clicar, não fica de fora do nosso grupo no WhatsApp, que lá eu tô tirando as dúvidas da galera de Facebook e Ads pra que vocês possam realmente sair do zero aí, acabar suas dúvidas de vez e chegar onde você realmente quer chegar, beleza? Então, vamos pra tela do meu computador, agora é campanha de captura de leads. Gente, agora é o seguinte, por quê, por quê que eu quero gravar uma aula falando sobre campanhas com captura de leads? Que diferença isso faz, meu? Por quê? Captura de leads tem a ver... Você lembra da primeira aula que você assistiu, dos primeiros vídeos da semana que você assistiu, onde eu mostro os resultados, esses resultados aqui, ó? Cadê? Tá aqui, galera, aquilo que eu mostrei pra vocês lá no começo, olha aqui, ó. Tá vendo esses picos de venda aqui? Isso aqui são campanhas com captura de leads, tá? Capturando leads a gente consegue resultados, tá vendo, ó? E venda aqui todo dia, venda, 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 venda mil reais, mil reais, mil e pouco, mil e pouco, não sei o que. E nos dias aqui, ó, que a gente faz uma oferta pra os nossos leads, olha o pico de vendas, tá vendo? Olha o pico de vendas, que da hora. Então, vocês precisam entender que captura de leads é algo maravilhoso, é algo extremamente poderoso, extremamente poderoso, gente, muito poderoso. Então, como que é uma campanha de captura de leads, e é isso aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Ontem eu mostrei aquela outra campanha, e agora eu vou mostrar esta campanha aqui para vocês. Esta campanha aqui, tá vendo? Essa aqui, essa aqui, eu vou mostrar essas campanhas aqui para vocês agora. Então, deixa eu vir aqui no meu gerenciador de anúncios. Vou pegar aqui, ó. Dia 7. Primeira, aquela lá de 5 mil e pouco, e no dia seguinte quase mil reais. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Pronto, pronto, pronto. Então, aquela lá, ó, foi um total de 646 reais. Dia 7, dia 1, dia 7. 646 reais foram gastos naquela ação, tá? E na outra, na outra, na outra, na outra, na outra. Foi aqui, ó, dia 21, é o dia 28. Então, foi isso aqui, 676 reais, mais ou menos isso aí que gastou. Vou mostrar pra vocês aqui uma das campanhas, tá? Deixa eu achar aqui, qual que eu vou mostrar. Essa aqui, ó, por exemplo. Só nessa aqui foi 384 reais e nessa aqui foi 239. Nessas duas aqui, tá? Pra onde é que eu mandei? Pra onde? O que que eu fiz com esses leads? Pra começar a conversa. Captura de leads, você tem que entender, vou mostrar aqui, ó, no bloquinho de notas. Captura de leads. Você pode capturar leads de várias formas. Primeiro, é uma recompensa, tá? Você pode capturar leads com a isca digital. Essa isca digital é o e-book, uma videoaula, um webinário, um podcast. E, e, e também uma coisinha chamada desconto. Desconto também é uma puta isca digital. Então, o desconto também é uma isca digital, ok? Então, olha aqui esses dois anúncios que eu fiz. Um monte de coisa aqui. Então, esse aqui é um vídeo da Karine chamando a galera, tá? Oferecendo um desconto pra galera. Esse aqui já é uma imagem. Deixa eu mostrar pra ele aqui pra vocês, ó. Esse aqui já foi uma imagem, tá? Então, vários testes que eu faço, né? Olha aqui. Aqui já é o vídeo. Deixa eu mostrar aqui. Olha o vídeozinho aí. Beleza? Aqui, ó. Paguei R$2,40 por cadastro. Aqui R$2,22 por cadastro. Aqui R$3,68. Aqui R$10,00. Essa aqui eu pausei rapidinho. Então, assim. Eu fiz vários anúncios ali buscando a melhor situação. E olha um detalhe muito importante aqui. Vejam bem. Olha o tanto que eu escrevi aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a prévia. Deixa eu abrir aqui no desktop. Olha só. Não é um textozinho qualquer, não. Fiz tudo bem. Olha aqui o tanto que eu escrevi, tá vendo? Eu escrevi bastante. Eu deixei muito claro o que que era aquilo. O que que é? Pra que as pessoas entrassem lá na minha captura cientes do que elas estavam fazendo lá. Tem gente que quer capturar pessoas, mas jogam muito no escuro. Não explicam corretamente, né? Ah, entra aqui pra quê? Mas pra que que eu vou entrar aí? Então, usa o teu anúncio pra ser claro. Usa o teu anúncio pra que as pessoas entendam realmente o que elas estão fazendo. Porque vale muito mais a pena você pagar um pouco mais caro no lead, porém ganhar mais dinheiro. Tá? Então vale muito, muito, muito mais a pena. Beleza? Então, fiz aqui essas capturas, ok? Deixa eu pegar o fio da meada aqui. Me perdi. Então tá. Então, fiz isso aqui. Fiz a oferta e deu aqueles ficos de venda que vocês puderam ver lá. Tá? Então é isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Ah, tá. Lembrei. Era disso aqui que eu ia falar. Então, você vai capturar as pessoas pra onde? Você pode capturar pra uma lista de e-mail. Você pode capturar pra um grupo de WhatsApp, que é o que eu fiz. Uma lista de WhatsApp, para um Telegram, ou pra qualquer outra coisa que você queira. Olha aqui, por exemplo, aqui a gente tá capturando para o Telegram. Tá vendo? Clicou aqui, vai pro Telegram. Tá? Olha aqui, um outro curso que a gente promove. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui produtos, afiliado. A gente promove o Fórmula Negócio Online. E olha só isso aqui. Fórmula Negócio Online. A Let's Warga, top player do mercado. Todo mundo sabe muito bem disso. Nos links alternativos, você vem aqui, ó. Uma das páginas que ele usa. Tá? Página de captura e funil. E-book e guia definitivo. Olha aqui o que ele tá fazendo, ó. Pra gente usar no Google. Ele já deixou claro. Olha que top isso aqui, gente. Ele já deixou claro o que que é. Tá? Poxa, saiu. Mas beleza, ó. Tá vendo? Ele oferece um e-book gratuito. A pessoa vai clicar. Vai ter que deixar o e-mail. E ela vai deixar o e-mail. E aí ela vai entrar numa sequência de e-mails. Com o intuito do Alex vender pra ela. E se a pessoa comprar, você vai receber sua comissão. Tá vendo? Olha aqui, ó. Página de captura, funil de vendas. Facebook Ads e Google Ads. Tá vendo? Então pronto. Tá aqui, ó. Já tá pronta a página. Aí você fala assim, pô, José, eu tenho que fazer. Não, você nem precisa fazer. Se você não quiser, você não precisa nem criar um grupo no WhatsApp. Nem fazer nada. Porque muitos produtores têm a própria estrutura de funil de vendas. Tá? Não é porque eu fiz no grupo lá do WhatsApp. Cara, no e-mail. Olha aqui. Se eu abrir minha conta aqui do lead, eu não vou abrir não. Porque vai ficar demorando aqui. Mas se eu abrir aqui, vocês vão ver a cacetada de e-mails que a gente tem aqui. Tá? Enfim. Mas o fato é que você, como afiliado, você não precisa de nada. Se você escolher o produto certo, por exemplo, esse produto do Alex, ele já tem tudo. Você não precisa fazer nada. O cara já vai cair aqui no funil de vendas do Alex e você vai sentar e esperar a venda cair. Ah, José, mas será que cai venda mesmo? Cai. Cai. Vocês podem ter certeza de que cai. Pode ficar tranquilo que cai venda sim. Tá? Então, você pode fazer isso aqui. Você pode capturar os leads e o Alex Vargas vai se encarregar de fazer as ofertas. Ou você também pode fazer a sua própria estrutura. Tá? Isso aí é decisão sua. Minha missão aqui é te mostrar as possibilidades. Então, beleza. Então, vamos lá criar a nossa campanha. Agora que você já entendeu aqui todo o princípio da parada, vamos criar a campanha. Aqui está a campanha de ontem, da aula passada. Eu nem finalizei. Aqui, só clicar em confirmar. Ele vai confirmar os itens. Aqui, ele está pedindo o CPF. Você vai colocar o CPF. Ele pede o cartão de crédito, né? Você coloca aí. Vou colocar o meu cartão. E vou rodar a minha campanha. Tá? Eu não vou clicar aqui agora porque... Vou colocar o cartão e clico em continuar. Que ele vai rodar a campanha. E acabou. E pronto. Finalizou. Morreu. Beleza? Mas eu não vou fazer porque eu vou voltar aqui logo. Pra aproveitar. Né? Então, vamos voltar aqui que agora eu vou mostrar a campanha de captura de leads. Então, vamos vir aqui. Qual o objetivo da campanha de captura de leads? Conversão. Conversão. Eu deixo conversão. O que que eu mudo? Eu tiro compra e boto cadastro. Porque eu quero ver que a pessoa entrando na minha lista. Então, eu quero que ela se cadastre. Quero que ela entre lá no meu grupo. Eu quero que ela se cadastre. Tá? Então, eu boto o evento de cadastro. É um evento diferenciado. Porque eu sei que esse evento, eu vou usar ele quando eu quiser criar um público lookalike de pessoas que entraram em uma lista minha. Ou quando eu quiser criar um público personalizado e anunciar pra todo mundo que entrou em uma lista minha. Eu tenho separado aqui porque eu sei que é o evento de cadastro. Ok? Então, isso aqui é muito importante você ter isso segmentado. Então, beleza. Eu deixo lá. Mudei o evento. E vamos seguir aqui, ó. Mesma coisa da outra aula. Se você não viu a aula anterior, volta. Volta aí. Seja o vídeo de ontem. Depois vem pra essa aqui. Porque eu não vou explicar público de novo. Mas não vou explicar posicionamento de novo. Eu expliquei ontem, gente. Expliquei ontem. Se você não assistiu a aula, assiste a aula de ontem. Não fica com preguiça, não. Você tá querendo vender? Você tá querendo ganhar dinheiro com o Facebook Ads? Você tá querendo ganhar dinheiro com o anúncio? Não tenha preguiça. Quem quer ganhar dinheiro com o anúncio não tem preguiça. Tem que estudar mesmo. Tem que assistir um monte de vídeo mesmo. Então, vai no vídeo de ontem. Assiste o vídeo. Escuta tudo. Eu falo devagar. Eu sou baiano. Bota acelerado esse negócio aí no 2.0. Mete bronca. Mas assiste. Então, o público eu já expliquei pra vocês ontem sobre público. Posicionamento eu já expliquei ontem também. Vou deixar aqui a mesma coisa. Então, a gente vai seguir. Tá? Estamos seguindo. Estamos seguindo. Vambora. 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 Então, cliquei em continuar. Não continuar não, você não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Nada, 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 nada. Aqui na parte do anúncio em si. O que eu vou mudar aqui, Júlio? O que você vai mudar? O que você vai mudar é o que vai acontecer. Por quê? O objetivo é o mesmo. Você quer converter o cara. Você quer que ele entre na sua lista aí, né? Na sua fonte onde você guarda os seus clientes, né? Seja no e-mail, seja no WhatsApp, seja no Telegram, seja onde for. Você quer que eles entrem lá. Então, o objetivo é o mesmo. Conversão. O público é o mesmo também. O que vai mudar é isso aqui, gente. É o criativo. O criativo agora ele vai ter que focar na conversão. É isso que você vai ter que fazer. Você vai ter que focar na conversão com o seu criativo a partir de agora. Então, eu vou apagar tudo isso aqui e vou chamar a galera para a conversão, tá? Então, eu vou falar. Por exemplo, eu estou mandando aqui para a página de vendas. Então, eu já tenho que mudar. Eu já tenho que mudar. Esse curso aqui, ele tem sequência. Eu não sei se tem. Acabei não observando isso. Dei modo. Dei modo mesmo. Mas, enfim. Vamos fingir aqui, então, que é o FNO. Vamos pegar aqui o FNO, tá vendo? Vou pegar o link dele aqui e vou mudar. Vou mudar, vou mudar, vou mudar. Lembrando que... Lembrando que... Lembrando que... Os princípios são os mesmos, tá? Ah, já que é para o FNO agora, então, eu vou ter que, né? Eu quero o público do FNO. Tá? Então, eu vou acabar dar um... Vou pincelar aqui, ó. Botei aqui, né? Os públicos de ontem, de confeitaria. Vou botar aqui, ó. Marketing digital. Marketing, marketing... Pode ser o teste de marketing, não. Eu quero marketing... Marketing digital. É isso que eu quero. Marketing digital. Alex Vargas. Vamos ver aqui, ó. Alex Vargas. Cadê? Aí, ó. Alex Vargas. Érico Rocha, que é do marketing digital também. Érico Rocha. Vamos ver aqui, ó. Não apareceu nada. Rocha, Érico. Eu acho que é o... Quantos... Não está aparecendo nada aqui. Deixa eu ver aqui. Fórmula de lançamento. Bom, enfim. Você tem que procurar os interesses, tá? Você tem que procurar os interesses certos, trata aí o público certo. Então, eu escolhi o meu público. Escolhi aqui o público certo. Posicionamento. Eu vou usar a imagem, então... Não vou mexer em nada. Eu vou continuar. Aqui é tudo que eu já falei pra você mesmo, né? Deixa eu lá a página e tal. Então, eu vou mudar a minha imagem, tá? Aqui eu vou promover o FNO. Já que esse curso aqui, eu lembrei que ele não tem captura. Tá? Ele não trabalha com leads. Então, deixa eu adicionar uma nova mídia aqui. Adicionar uma nova imagem. Não tem nenhuma página, mas... É fácil. Fórmula... Um negócio online. Você vira aí pra entender Google. Muito fácil aqui, ó. Várias imagens, várias imagens. Deixa eu achar uma imagem legal aqui. Com menos coisas. Porque o Facebook não gosta de imagem com muita coisa escrita, não, galera. Isso aqui é ruim. Tira no pé. Imagem com muita coisa escrita. O Facebook não curte, não. Aqui. Deixa eu ver. Vamos achar. Tá difícil, Alex. Uma imagem sua. Pera aí. Vocês devem estar ficando tontos aí na tela. Tanto que eu tô mexendo aqui. Vou tentar essa aqui, ó. Pronto. Fórmula o negócio online. Opa, opa, opa. Então, eu vou baixar a imagem. E eu vou voltar lá para a minha campanha. Alex Vargas. Prontinho, meu amigo. Você está aqui. Vou clicar aqui em continuar e já vai carregar a imagem. Pronto. Já carregou tudo aqui. Lembre-se, lembre-se, ó. Ficou boa. Ficou legal. Mas lembre-se de corrigir aí, ó. Tá vendo? O desktop não tá legal. Então, você vem aqui. Vai mexer. Seleciona o posicionamento. O desktop ficou ruim. Então, você vem aqui. O notícia celular tá legal. O desktop não tá legal. Então, vamos alterar. Tá vendo? Alterar. Original. Prontinho. Tá vendo? Então, você vai vir aqui e vai editar a imagem para ficar bonita, né? Para ficar certinho. E, obviamente, você vai fazer aqui algo compatível. Aqui você vai criar a cópia. O Alex Vargas criou um e-book grátis. E-book grátis. Deixa eu voltar aqui lá no e-book. Aqui, ó. E-book guia definitivo. Aqui, ó. Posso até pegar a cópia dele aqui, ó. Pronto. Bem fácil. Tá vendo como é fácil, gente? Não é tão difícil. A gente só precisa se esforçar um pouquinho mais. Aqui, ó. Pronto. Tá aí. E-book gratuito. Eu gosto de deixar bem claro aqui, porque às vezes as pessoas não entendem o que é para fazer. Clique no link. E ganhe seu e-book grátis. Ok? Obviamente, vocês podem usar uma imagem melhor que essa. Não está tão chamativa. Eu não usaria, particularmente. Mas eu peguei aqui porque foi a primeira que estava melhorzinha. Deixa eu colocar aqui. Colocar o título. Pronto. Então, coloquei o título. Coloquei a cópia. E agora, é sentar o bambu. É meter bronca. Aqui você vai colocar seu link de afiliado. Obviamente. Copiei meu link. Vamos voltar lá. Prontinho. Então, está feita a sua campanha de captura de leads. Você não precisa ter. Se você tem estrutura própria, você pode fazer. Se você tem um curso. Ah, Josué, eu tenho o meu curso. Eu queria atrair gente para o meu curso. Cara, você pode fazer igual eu. Eu vou atrair para o WhatsApp, gente. Eu joguei a galera para o WhatsApp, meu. Para o WhatsApp. Para o grupo de WhatsApp. Vocês estão entendendo? Então, hoje, não tem mais limite. Não tem mais desculpa. Ah, eu não tenho dinheiro para um e-mail marketing. Faz no WhatsApp. Faz no Telegram. Ou, está com dinheiro? Manda a brasa no e-mail marketing. O ideal é que você atue em todas as frentes, tá? Isso é o ideal. Então, se você puder atuar em todas as frentes, manda a brasa. Se você não puder, pelo menos o WhatsApp você precisa usar. Então, hoje em dia, você pode ter certeza que as possibilidades, elas são muitas, tá? Aqui, ó. Essas campanhas aqui que eu fiz. Mandei para o WhatsApp, tá? E qual foi o meu resultado? Vocês viram? Aqui, ó. Olha os picos de venda. Está vendo? Dá resultado. Então, é isso aí, galera. Se você curtiu. Se você achou legal. Desce o dedo no like aí para me ajudar. Para me incentivar a fazer mais vídeos assim para esse canal. Para que você possa aprender aí a criar suas campanhas. Para que você possa aprender a ter os seus resultados. Se está com dúvida de tráfego, entra no grupo de WhatsApp. Entra lá no grupo de WhatsApp. Entra no grupo de WhatsApp. Entra no grupo de WhatsApp. Se está com dúvida, entra lá no meu grupo. Para a gente tirar as suas dúvidas. E te levar a um novo patamar. Te levar a um novo padrão de vida. Para que você tenha resultados. Posso viver no marketing digital. Posso realizar seus sonhos. Posso fazer o que você quiser. Beleza? Então, entra lá no grupo. Porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena ter a sua presença lá. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Não percam a aula de amanhã. Amanhã a gente entra em Google. Beleza? Amanhã a gente já vai entrar em Google. Vai ser super bacana. Google é maravilhoso também de trabalhar. Não é só Facebook. Existe vida fora do Facebook. Ela se chama Google. Então, a gente vai começar a campanha lá de Google. E eu espero também poder te ajudar nessa campanha. Beleza, gente? Então, é isso aí. Um grande abraço para vocês. Deixa o seu like. Por favor, deixa o like aí. Deixa o like. Não custa nada. Deixa um likezinho aí para mim. Tá? Te inscreve no canal se não é inscrito. E, por favor, acompanha o resto dessas aulas. Que vai ser muito, muito, muito top. Obrigado e até a próxima.